A mensagem de hoje, eu estava sentado ali e olhando, é pré-jovens né, os pré-jovens nesse teatro e a gente fala de pai moderno, a gente fala de pai general né, eu acho que o meu pai estava incluído em quase todas elas, porque meu pai era meio general, mas ele era um bom pai, já está na glória, e hoje muitas vezes eu passo algum tempo olhando para o meu filho, ou alguma coisa que eu estou fazendo, e eu logo me recordo e falo assim puxa vida, e o meu pai me deu um conselho a tal data sobre isso, até hoje eu ando aqui por Bauru, não sou de Bauru, sou filho de pais evangélicos, meu pai pastor, minha mãe levita né, o meu orgulho é nunca ter precisado usar a droga para testemunhar que olha, eu tomei droga e hoje eu sou Jesus, não, eu nasci num lar cristão, me converti na minha juventude, meu chamado foi aos 16 anos, aos 21 já estava formado em teologia pela igreja presbiteriana, seminário presbiteriano de Campinas, fiz Mackenzie, o meu chamado era de cedo, mas nem sempre estive na presença de Deus, as vezes a gente faz as coisas e para e fala assim, puxa vida mas eu estou errado, e mesmo depois do seminário, que quem conhece a igreja presbiteriana sabe para entrar no seminário presbiteriano de Campinas, que antigamente, na minha época, precisava do conselho da igreja, precisava de indicação, era tanta burocracia, que ou você era verdadeiramente um servo de Deus ou você nem entrava no seminário, e mesmo depois de tudo isso, meu pai conversava comigo e falava assim, filho, Deus te deu um chamado, não despreze, e mesmo assim, com todos os conselhos, a gente jovem, ainda faz muita besteira né, essa é a tendência do jovem, então quero dizer para você nesta noite, você pai, você filho, ouça seus pais, você pai, seja servo fiel a Deus, para que você possa ser exemplo para os seus filhos, porque quando ele crescer, ele não se desvia daquilo que você disse, daquilo que você ensinou, do exemplo que você foi, eu estava em Bauru, estou em Bauru há 11 anos, quase 12 anos, e as vezes eu passo no meio de uma rua estreita, e eu lembro que o meu pai falava para mim assim, quando ele estava me ensinando a dirigir, ele falava, filho, quando você passar numa rua que tenha muito carro, ande devagar, vigia, preste atenção, porque existem crianças, e as crianças atravessam no meio do carro e você não vai ver, e você vai cometer um acidente, e você pode se arrepender, é uma vida, não faça isso, eu nunca tive nenhum acidente de carro, graças a Deus, mas também não corro, o que eu quero dizer, é que é um exemplo de algo que meu pai me ensinou, lá atrás, na minha juventude, eu já estou com meio século, e ainda não me esqueci, e muitos dos conselhos que meu pai tem me dado, eu tenho lembrado a cada dia da minha vida, não usei drogas, não preciso dar testemunho de que eu me converti sem usar drogas, não precisei roubar, não, eu simplesmente aceitei o meu destino, aceitei o meu chamado, eu vi o exemplo dentro da minha casa, o que é servir a Deus, e o que é estar no mundo, nós olhamos as vezes para os vizinhos e fazemos comparações da nossa vida, com a vida do vizinho, mas eu estou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e a minha vida está afundada, eu não saio deste buraco, eu não saio do lugar, meu vizinho é lá do candomblé, é lá de não sei onde, ele faz não sei o que, de igreja não sei o que, e ele está de carro novo, a casa dele está bonita, ele tem dinheiro, ele faz churrasco todos os finais de semana, não faça comparação, o nosso galardão ainda não é aqui não, nós temos um algo muito mais especial, que Deus tem nos preparado para cada um de nós, eu costumo lembrar, que muitas vezes, quando fazemos comparação, eu quero lembrar de uma coisa, sabe porque que muitas vezes o diabo tenta tocar a vida de cada um de nós? nós, porque estamos na mão do Senhor Jesus, o diabo ele não incomoda aquele a que já pertence a ele, aquilo que já é dele, ele não precisa incomodar, aquilo que é dele, ele não precisa tirar mais nada, porque aquilo vai ser dele, aquela alma já é do diabo, a sua não, quando estamos na mão de Deus, quando estamos na mão do diabo, qualquer coisa pode nos atacar, então nós temos que tomar cuidado, você pode escolher a mão aonde você quer colocar a sua cabeça, mas eu te garanto, esqueça a comparação, se você ainda está sofrendo de algum problema, no meu caso, visão, diabetes, eu tomo insulina, quatro vezes por dia, dois tipos de insulina, quatro vezes por dia, então são quatro picadas por dia, fora, adestro, antes e depois do café, antes e depois do almoço, antes e depois da janta, os dedos não são pretos a ponta porque eu não lavei a mão não, é porque a pele fica necrosada da gente fazer aquela destro, sabe? Então, eu me pergunto, tantas outras pessoas, eu estou pregando, eu estou na frente do trabalho do Senhor e às vezes as coisas estão acontecendo, estão atacando, sabe por quê? Porque eu ainda estou incomodando o inferno, o dia que eu deixar de falar, o dia que eu deixar de pregar, e o dia que eu não tiver mais problema nenhum, aí é que eu vou ter que me preocupar, porque daí eu já estou pertencendo ao demônio, porque enquanto estivermos na presença de Deus, o diabo quer nos tocar, quer nos tirar da presença de Deus, mas esse não é o foco da mensagem de hoje, eu lembrei dos pais generais e eu queria que os irmãos ficassem de pé por um segundo apenas, e vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 38. Hebreus 11, versículo 38, só a primeira parte diz assim, homens dos quais o mundo não era digno, pode-se assentar, mas pastor, homens em que o mundo não era digno, como assim eu não entendi? Eu estava lembrando aqui dos pré-jovens que estavam aqui na frente, falando dos seus pais, e eu me lembrei, a história de super-heróis, nos mostram grandes personagens de super-heróis, que eles têm assim um poder sobrenatural, são invencíveis, vocês já prestaram atenção? Não tem super-herói que não tenha um poder sobrenatural, não tem super-herói que ele seja vencido, pelo contrário, ele é invencível, mas isso também não está sendo muito diferente dos pais nos dias de hoje, com as dificuldades que hoje fazem qualquer, quando eu digo qualquer coisa pelos filhos, eu estou dizendo uma realidade, uma verdade. por outro lado, muitos homens têm alcançado o seu sucesso, a custa de quê? da sua própria família. família, o garoto estava aqui, olha, estou ocupado, não, estou no telefone, estou trabalhando, e eu creio que eu vejo muitos pais trabalhando para dar o melhor para a família, mas eu me pergunto, o melhor que você está fazendo não é o que você está fazendo, você quer trabalhar, você quer carro novo, você quer casa nova, você quer roupa nova, você quer tudo novo, lançou um telefone novo, eu quero um telefone novo, lançou um carro novo, eu quero um carro novo, ah, mas a minha esposa agora quer uma chácara, então vamos comprar uma chácara, vamos trabalhar para isso, 10, 12, 14, 18 horas por dia. Qual é o custo disso? Qual é o preço disso? Ah, mas o meu filho, eu tenho que trabalhar, porque eu pago o colégio do meu filho, eu pago o melhor colégio para ele. Será que realmente é isso que nós precisamos? Quando você morrer, você não vai levar, é nada, nu você veio, nu retornará, o nosso galardão está no céu e não aqui. Qual é o custo disso para o seu filho ser pai herói desta forma? Nós estamos notando aqui pelo teatro, o que o seu filho precisa é de você, é da sua companhia, é o trabalho conjunto. Estamos vivendo um momento perto e próximo ao começo do final dos tempos. Eu posso falar com propriedade porque eu sou da época em que pai ensinava os filhos a dar a benção, ensinava a importância de pedir a benção para um pai, de um pai abençoar seu filho quando está na presença de Deus. Eu sou da época que um professor entrava na sala e a gente ficava de pé, parecia um soldadinho. Isso assentava quando o professor autorizava, hoje os alunos estão batendo na cara dos pais, na cara dos professores. Será que o nosso trabalho excessivo não está exagerando em prol dos filhos? A que custo? Quando o louvor disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor? A qualquer preço nós estamos falando de servir ao Senhor, não de servir ao mundo por dinheiro, não de servir ao mundo sacrificando a vida do seu filho na presença de Deus, não ao custo de você esquecer a presença de Deus no seu lar, na sua família. De 20, 30 anos para cá, não temos escola com um bom nível, nós não temos alunos regulares. Sabe por quê? Esquecemos algo lá atrás, que a igreja tem o nome aí, família cristã. Hoje não se pode orar na escola, hoje não se ora em casa, hoje não se ensina os filhos a orarem, hoje você está cansado e não vai na escola dominical, não leva seu filho na escola dominical, nós estamos perdendo os princípios da família. Hoje a criança pergunta para a gente assim, pai, homem e mulher pode, sabe por quê? Porque ele está vendo aí fora, homem com homem, mulher com mulher, baderna, saiu da família cristã, sabe por quê? A família tem perdido isso nesses últimos anos. Ser pai é ser dirigente, é ser temente a Deus. E nessa palavra de Hebreus, eu falo que o maior heroísmo de um pai, é poder alcançar e estar presente em cada momento dos seus filhos. Por quê? Porque é o crescimento do seu filho, você vai ser exemplo, seu filho vai ouvir as suas palavras, seu filho vai se espelhar em você, porque a maioria dos filhos, ele fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. No livro de Hebreus, em todos os seus capítulos, principalmente no capítulo 11, nós falamos dos heróis da fé, listado lá em Hebreus 11. E foram personagens da história bíblica que venceram grandes desafios, através da fé, porque é o que nós estamos falando desde o início do culto, falando em fé, louvor em fé, o pastor falou da fé. As crianças fizeram a apresentação da vitamina, mas falaram da importância da fé. Por que não falar sobre os heróis da fé? Que são exemplos de pais. E nessa lista, eu quero destacar alguns. Pais que foram vitoriosos dentro da sua casa. Quem é o seu maior herói? Quem é o seu maior herói? Eu quero falar primeiro, se vocês quiserem acompanhar, eu vou falando apenas o capítulo e o versículo, porque senão a gente vai demorar aqui uma eternidade. Não que não seja gostoso, o pastor falou que eu podia ir até as 11h30, mas eu quero abreviar um pouquinho, para não ficar cansativo. Mas eu quero falar sobre sete homens, no livro de Hebreus, homens de fé, exemplos de pai. Quero falar primeiramente sobre Noé. Lá em Hebreus 11, versículo 7, eu quero falar de um pai trabalho. E vocês vão entender aonde nós vamos chegar, naquela turminha que estava fazendo a apresentação aqui, sobre trabalho. O pai que trabalha demais e não dá atenção para o filho. Então nós vamos falar, em Hebreus 11, 7 diz assim, Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que interessante. Quando Noé, na passagem, ele recebe a missão de construir uma arca, ele também recebeu, nessa mesma data, o privilégio de salvar a sua família. Ele não estava recebendo uma missão para ser salvo somente ele, mas ele e toda a sua família. Toda a sua família. Está lá, Gênesis 6, 18 e Gênesis 7, versículo 1. Mas ele deveria trabalhar em conjunto com seus filhos, para conseguir completar esta obra. Olha o que é interessante. Então, aqui está dizendo que nós devemos trabalhar sim. Exemplo de trabalho. Mas trabalhar com quem? Com os nossos filhos. Não é que você não possa trabalhar em uma empresa, não é esse. Não vamos ser literais nesse sentido. É no sentido de você também gastar tempo com o seu filho. Esse é o seu trabalho. É instrução. É dividir. É participar com o seu filho. De detalhes da vida dele. Para que ele não cresça sem um exemplo de trabalho. Hoje nós saímos na rua e eu vejo meninos com 18, 19, 20 anos. Menino não, homens. Homens. Andando de skate, soltando pipa em pleno ao meio dia, no meio da semana. Será que o rapaz está errado? Ou esse exemplo veio de casa? Quando eu vejo um jovem de 15, 16 anos, tem um amigo meu. E ele chegou na minha casa. E ele falou com uma naturalidade que aquilo me deixou assim decepcionado até com ele. Não. Essa aqui é uma amiga minha. Ela chega lá em casa. Aí senta ela, meu filho. Ficam fumando lá o tempo todo. Espera um pouquinho. E quantos anos tem seu filho? Ele tem 16 anos. Quer dizer, cadê a disciplina? Cadê a educação? Cadê o respeito? Cadê o ensinamento? Cadê o exemplo? Se o pai fuma, o filho fuma. Se o pai bebe, o filho bebe. Se o pai é infiel, o filho vai ser infiel. Então, quando nós falamos em trabalho, nós temos um ar do trabalho pela frente no ensinamento dos nossos filhos. Para que quando eles crescerem, não se desviem do caminho que Deus tem programado para a nossa vida. Mas deveria trabalhar em conjunto com os seus filhos. Aqui fala, Noé. E eu fico imaginando, na construção da arca, que às vezes conviver com a família é triste, é doloroso. Mas quando nós temos uma família abençoada por Deus, nós oramos e agradecemos a Deus pela família que temos. Mas o que é difícil é. Quer ver um exemplo? A gente trabalha o mês inteiro, o ano inteiro. Aí nós pegamos 30 dias de férias, o homem. Aí nós ficamos em casa. Por um motivo ou outro, nós pegamos o dinheiro, gastamos com os filhos, gastamos com a esposa. Ela vai para o shopping e você já quer ficar em casa. Não quer nem sair, você quer descansar. Mas quando dá 10 dias, a gente já está pedindo, pelo amor de Deus, para voltar a trabalhar. Porque está cansado de ficar em casa. Aí a mulher começa assim, ó, tem uma lâmpada para trocar. Tem a tomada ali. Ó, você tem que lavar o tênis do seu filho. Você lavou o carro? Lava o quintal então. Olha, tem o banheiro para arrumar. Ah, tem esse piso para trocar. Deu 10 dias, o cara está desesperado. Fala, Senhor, devolve o meu trabalho. Então, vamos imaginar Noé. Porque ele, quando a Bíblia fala aqui, que quando ele recebeu essa missão de construção da arca, ele tinha 500 anos. Ele tinha 500 anos. Olha que idade, hein? Eu estou com meio século e eu estou cansado bastante. E eu saio com o meu filho na rua e pergunto assim, nossa, seu netinho é bonito, né? Eu falei, não, querido, é meu filho ainda. Noé tinha 500 anos e ainda teve os três filhos. Ele tinha 500 anos. E aproximadamente, quando não fala a data exata que foi construída essa arca, não a data da arca, a data do tempo que ela demorou para ser construída. Mas fala que Noé tinha 600 anos já quando veio o dilúvio. Então, vamos concluir lá 100 anos de 500. 600 são 100 anos. 100 anos trabalhando junto com os filhos, com a mulher, com a família, com os genros, as noras, para construir a arca. Já pensou 100 anos? Trabalhando todo mundo junto com a mulher e os filhos? Ele é vitorioso. E eu creio que Deus deu essa vitória para ele. Não sabemos realmente quanto tempo, mas com 500 anos, Noé gerou 100, can e jafé. Até o momento em que a arca ficou pronta, passam realmente 100 anos. Uma lição de perseverança, determinação e unidade na família, que é o que hoje está faltando na família cristã. Unidade, determinação, perseverança. Estamos deixando os nossos filhos, a Deus dará, empurrando com a barriga, parecendo aquela música do mundo que fala, deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar, não. Está errado. Vamos começar a prestar atenção naquilo que Deus tem falado sobre as nossas casas, sobre o nosso lar. Aqueles que não são servos de Deus estão destruindo as suas famílias. Nós não devemos destruir as nossas famílias, devemos fortalecer a nossa família na presença de Deus. Para que seu filho, quando crescer, não te dê trabalho. Para que seu filho, quando estiver na maioridade, não te traga dor de cabeça, mas que ele esteja também na presença de Deus, como você está aqui hoje. Por isso eu disse, é um privilégio estar aqui nessa noite. Porque se você está aqui, você é um cristão, você é um servo de Deus, você entendeu o que Deus quer para a sua vida e para a sua família. Nós não faltamos no trabalho. Mas para vir para a igreja, a gente cansa e às vezes a gente não quer vir. Para orar, é difícil. Para adorar a Deus, a gente adora com aquela cara de quem está morrendo, de quem está cansado. Não! Sorria, alegria de estar na presença de Deus. Porque quando você está lá na empresa, tem piadinha e você está rindo toda hora. Para ir lá para a empresa, você se arruma bem bonitinho. Para vir para a igreja, você vende de qualquer jeito. Para o trabalho, chove. Coisa rara em Bauru, né? Mas, você não falta, mesmo chovendo. Se tiver greve de ônibus, você vai a pé. Você chama o mototáxi. Você pega dinheiro emprestado, mas você vai trabalhar. Para a igreja. Se você dormiu no sábado anterior, um pouquinho mais tarde, e no domingo para a escola dominical, você já não quer vir. Porque você está cansado. Nós temos que começar a pesar esse nosso trabalho na presença de Deus. Não é um trabalho enfadonho, é alegria servir a Deus. E para que a nossa família seja uma unidade, precisamos entender o trabalho que nós temos a fazer. Noé, ele mostrou aqui o trabalho, determinação, unidade na família. Vamos, todos, juntos, fazer algo para o bem comum. Ele ganhou a salvação da sua família. A figura paterna, ela deve ser um exemplo de trabalho. Como chefe de família, o pai deve ir para frente em tudo, sendo referencial para os seus filhos. Isso não significa colocar o trabalho além da convivência familiar. E isso é o que está falando. Não colocamos o nosso trabalho na frente dos nossos filhos, nem da nossa família. Nossos filhos e a nossa família, ela está ali. Para que nós possamos dar atenção. Se estivermos subjugados à presença de Deus, a nossa família, tudo vai bem. E nós seremos o exemplo de trabalho. Esse é o tempo máximo de aproveitamento para que você possa ter com o seu filho. Mas ainda, um segundo homem, desse texto, eu quero falar ainda de Abraão. Exemplo de fé. Hebreus 11, versículo 17, diz assim. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ele pede um filho na sua velhice. Deus dá. Porque Deus prometeu. E ele tem, ele recebe. E de repente Deus fala assim, opa, eu quero esse filho para mim. A maior riqueza para a vida de Abraão, era o seu filho, Isaac. Lá em Gênesis 21, versículos dos 5 a 7, ele fala o que era Isaac para Abraão. E foi isso que Deus lhe pediu que ele entregasse o seu maior bem, o seu maior tesouro. Eu vi crianças maravilhosas aqui, eu vi os pais sorridentes com seus filhos. Eu fico me imaginando, se hoje Deus pegasse qualquer um de nós que estamos aqui na igreja, e falasse assim, eu quero o seu filho em sacrifício. Sabe por quê? Porque, será que teríamos fé suficiente que Deus proveria o sacrifício diferente, um animal, no lugar dos nossos filhos? Mas o que é interessante, Abraão estava a ponto de realmente obedecer. Mas olha o que diz a palavra, porque considerou, lá em Hebreus 11 e 19, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos. A fé dele era tão grande, que ele falava assim, eu vou sacrificar meu filho, porque é a ordem divina. Porém, eu creio verdadeiramente, tenho fé, acredito, que se assim for, e eu matar o meu filho em sacrifício a Deus, Deus, Ele é poderoso o suficiente para restaurar a vida do meu filho. Até que ponto você tem confiado a sua fé em Deus? Eu quero só fazer uma parte sobre fé, que muitos pregadores, falam erroneamente, mas olha, erroneamente mesmo, quando eles dizem assim, se você tiver fé, como o tamanho do grão de mostarda, está errado, a Bíblia não diz nada disso não, depois vocês vão ler com calma, a Bíblia fala assim, se tiveres fé, como, há um grão de mostarda, e não, ela não fala nada de tamanho, tamanho quem é na boca dos pregadores aí, isso aí não existe, é antibíblico, a Bíblia fala, se tiveres fé, como, há um grão de mostarda, diga a esse monte, saia daqui, vá para lá, e ele vai, agora vem a explicação, sabe porquê, ele não se refere ao tamanho, ele está se referindo a palavra, a semente, e não ao tamanho da semente, porque existem sementes menores, do que o grão de mostarda, ele está se referindo a semente de mostarda, porque se você pegar uma sementinha de mostarda, tem terra aqui, e jogar aqui, na terra, e você pingar uma gota de água, amanhã, está assim, enche assim, de sementinha de mostarda, o crescimento é rápido, então, o exemplo que a Bíblia está te dando, é que se você utilizar a sua fé, se você utilizar a sua fé, como, há um grão de mostarda, ela multiplica, ela frutifica, ela aumenta, na sua vida, quanto mais você se utilizar da fé, mais você conseguirá viver pela fé, é isso que a palavra diz, tão simples, e as pessoas, às vezes, erroneamente, por falta de conhecimento, ensinam errado, se nós utilizarmos a nossa fé em Cristo, mesmo que seja somente, uma semente, como a semente de mostarda, ela vai se multiplicar, rapidamente, é isso que a Bíblia diz, use a sua fé, para que a sua fé, a cada dia, seja multiplicada, rapidamente, lembra da história, o senhor tem uma dívida, para pagar amanhã, já pedi para o vizinho, já pedi para o pastor, lá da igreja, eu pedi para o presbítero, eu pedi para o Giovanni, que tem dinheiro, homem rico, até o Giovanni, falou para mim, que não tinha dinheiro, para me emprestar, Senhor, e agora, o que eu faço? Aí o pastor, chega no meu ouvido, e fala assim, ei, ó, ora a Deus, entrega nas mãos do Senhor, e a palavra é assim, a fé, ó, esse aqui, é o meu problema, e aí, eu vou colocar nas mãos de Deus, se eu colocar nas mãos do Senhor, eu posso deitar-me, descansar a minha cabeça, e dormir tranquilamente, porque o problema que eu tinha, já não é mais meu, eu entreguei a Deus, ó, como os cristãos dos dias de hoje, estão fazendo, Senhor, eu tenho uma dívida, esse aqui é o meu problema, Senhor, me ajuda, me salva, eu preciso de ajuda, Senhor, faz na minha vida, fala comigo, aí o Senhor fala assim, dá o problema para mim, tá bom Senhor, aqui ó, o problema agora é seu, mas ele não solta, aí quando ele vai dormir a noite, ele não dorme, ele não consegue, ele está preocupado, ele levanta 10, 15, 20 vezes durante a noite, preocupado, desesperado com o dia seguinte, porque no dia seguinte, ele tem um problema para resolver, e ele não sabe como, só que ele entregou para Deus, e puxou o problema pelo rabo, então ele não entregou, plenamente a Deus, quando nós entregamos o nosso problema, ele não é mais nosso, aprender a ter fé, não é fácil, mas quando você aprender, você verá, que viver pela fé, e ensinar seus filhos, a viverem através da fé, é maravilhoso, sua vida será abençoada, e Abraão, embora, nessa situação, ele creu verdadeiramente, que Deus teria, a capacidade, de restaurar a vida do filho, se assim precisasse sacrificar, que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dos mortos, está lá em Hebreus 11, 19, Deus, livrou Isaac, e firmou a sua aliança, com a descendência de Abraão, que embora, Abraão não tivesse muitos filhos, foi chamado ainda, de pai da fé, e hoje podemos ver, que Abraão, é pai de todos, nós, está lá, Romanos, Alguém pode abrir Romanos, capítulo 4, versículo 16, alguém pode ler para mim, por favor, Romanos 4, 16, Abraão, pai de todos nós, utilização, mais uma vez, da fé, é profético, é bíblico, então nós podemos utilizar, da nossa fé, devemos utilizar, da nossa fé, eu quero falar agora, sobre o terceiro, porque Abraão, já ficou como pai, exemplo de fé, e eu ainda quero falar, de bênção, né, terceiro, Isaac, Hebreus 11, 20, diz assim, pela fé, igualmente Isaac, abençoa Jacó, e a Esaú, acerca das coisas, que ainda estavam, para vir, Isaac tinha os sonhos, de ser pai, Isaac orou o Senhor, por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor, lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu, Gênesis 25, 21, ensinou seus filhos, nas promessas, do seu pai Abraão, os abençoou, para que dessem, continuidade, na herança, que receberam do Senhor, está lá, Gênesis 27, 30, a 33, e apesar de Jacó, ter trapaceado, o seu irmão, Isaú, tentando roubar, a sua primogenitura, nós temos que entender, que mesmo, nessa situação, o pai, iria abençoar, os dois filhos, eles iriam abençoá-los, igualmente, igualmente, embora, todo pai, naquela época, tivesse que seguir, a tradição, de abençoar, o primogênito, porque era assim, que se fazia na época, a gente abençoava, o primogênito, que era a sequência, tá, mas mesmo assim, ele iria abençoar, os dois, um pai, precisa abençoar, os seus filhos, uma reprovação, ou crítica, marca, profundamente, os seus filhos, a forma, com que você trata, seus filhos, a forma, com que você fala, a forma, com que você exemplifica, a forma, e a atitude, com que você, chama a atenção, do seu filho, o filho, ele precisa ser incentivado, pelos pais, como estava falando, aqui olha, as crianças, pré-jovens, incentivo, quantas vezes, você falou para o seu filho, bacana, bem feito, parabéns, quantas vezes, você incentivou o seu filho, esse ano, quantas vezes, você também, reprovou, ou chamou a atenção, por algo errado, por isso, é importante, elogiar, e principalmente, abençoar o filho, nós temos famílias, e eu vejo isso, também, dentro das igrejas, que a criança, está bagunçando, o diácono, vem, pega a criança aqui, e sai puxando, calma, não é assim, elas são o reino de Deus, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter sabedoria, entendimento, atenção, a forma, de se expressar, tem uma, graças a Deus, não moro mais perto, dessa pessoa, que Deus esteja abençoando, a vida dela, parece que já se converteu, mas, ela chegava para o filho, e gritava, o dia todo, seu vagabundo, para com isso, seu marginal, seu marginal, seu vagabundo, as palavras, têm poder, as palavras, de um pai, têm poder, sobre a vida, dos seus filhos, a palavra, é profética, quer chamar, a atenção, do seu filho, faz assim, vem cá, seu abençoado, você profetizou, bênção, na vida, você vai chamar atenção, vai pôr de castigo, pode até dar uma palmada, mas, é as palavras suas, como o pai, tem poder, sobre a vida, dos seus filhos, no futuro, e você é responsável, pelo seu filho, no que ele vai se tornar, porque você, o criou dessa forma, você profetizou, chamando ele, de marginal, de vagabundo, você acha que ele vai ser o que? Profecia, da sua própria boca, olha a diferença, vem cá, seu abençoado, em nome de Jesus, você vai ser disciplinado, porque você fez coisa errada, mas, é abençoar, como é que você se expressa, quando você fala, para os seus filhos, criança, é criança, por isso que a gente fala, que criança, é terra que, ninguém anda, a gente desconhece, criança é sincera, você pergunta para uma criança, você gosta do seu pai? Ah, meu pai me bate, ah, meu pai bate na minha mãe, não tem aquela história, que fala assim, quer conhecer um pastor, só existe duas maneiras, de você conhecer um pastor, é visitando, a rua onde ele mora, e conversando com os filhos dele, sabe porquê? quando você pergunta para uma criança, e aí, seu pai, bom pastor, meu pai bate na minha mãe, meu pai, xinga a minha mãe, meu pai, faz isso, faz aquilo, viu como a gente se conhece? o cristão, e o pastor se conhece da mesma forma, você vai lá na rua, e fala assim, eu queria conversar com um pastor, fulano de tal, ele mora aqui na rua, pastor, morando aqui na rua, não, eu desconheço, não sei se mora nenhum pastor aqui não, eu particularmente, não conheço, não, mas ele é assim, careca, barrigudinho, baixinho, é um cara assim, um negão, até bonitinho, jeitoso, você não conhece? ah, eu sei quem você está falando, é o camarada que mora ali naquela casa, ah, mas ele é pastor, que é isso, ele briga com todo mundo aqui na rua, a mulher dele, sai toda hora aqui, fofocando, e fala da vizinhança toda, briga, o filho dele, ou aquele menino, é um endemoniado, joga a bola aqui no portão, quebrou a minha vidraça, e enroscou o pipa aqui no fio de casa, olha o chinelo, ah, aquele trânsito, é do filho desse pastor que você está falando, olha lá no fio, olha a diferença, oi, vocês conhecem o César? ah, o senhor está falando do pastor, ah, homem de Deus, ele ora pelo pessoal aqui da rua, a esposa dele visita a gente, pergunta se está precisando de alguma coisa, ele tem nos ajudado muito em oração, olha, no final de ano, ele faz o café para as crianças, ele dá presente no dia das crianças, eu conheço, é um homem que vive evangelizando a gente, que vive falando de Deus para a gente, viu o peso e a diferença do que é exemplo? pai é assim, ou você é exemplo, ou você não é, e para que os nossos filhos sejam abençoados, você precisa ser um abençoado na presença de Deus, a importância da bênção de um pai, na vida de um filho, é muito grande, Deus recolheu meu pai, vai fazer seis anos, minha mãe há cinco, minha mãe tinha acabado de sair da igreja, meu pai era pastor, minha mãe, adoradora, levita, eu não gosto de usar a palavra cantor, cantor quem canta, canta no mundo, na igreja nós temos levitas e adoradores, verdadeiros adoradores, não temos cantores na igreja não, temos adoradores, reais, verdadeiros, minha mãe saiu da igreja, chegou em casa, não estava passando bem, sentou com meu pai, não quis nem mexer no tecladinho dela lá, pegou o violãozinho, estava cantando um hino, no segundo hino, Deus a recolheu no meio do hino, ela teve um infarto fulminante, nos braços do meu pai, está na glória, meu pai também não está aqui, foi um grande homem, um grande pastor, um grande exemplo de vida para mim, e eu digo, até o último dia do meu pai e da minha mãe, e não faz muito tempo, minha mãe há sete anos, meu pai há seis, até o último dia, seja onde for, são exemplos que o meu pai me deu, e eu quero comunicar a vocês, para que vocês possam entender essa base, eu dava benção para o meu pai, seja onde for, meu pai ligava para mim, benção pai, e ele do outro lado da linha, fala assim, Deus te abençoe meu filho, você, sua esposa e seus filhos, não é vergonha, é ensinamento bíblico, os filhos de hoje, tem pedido benção para os pais, os pais de hoje, tem ensinado seus filhos, a pedir a benção, os pais de hoje, tem a consciência, da importância, de se abençoar uma criança, então aprendam, porque o futuro deles, está na mão, dos pais, pedir benção, meu filho está sentado ali, são duas coisas, ele tem que pedir benção, não é porque, é uma obrigação, porque ele tem que entender, que para ele ser abençoado, ele depende de, este pai aqui, que, respeita aquele pai de lá, a abençoar ele, porque sou abençoado por ele, palavras proféticas, aprendermos, abençoar nossos filhos, Eduardo, o que nós fazemos, antes de dormir, você dormir, pode falar alto filho, como? você ora sozinho? como é que faz a oração? é todo mundo junto, ou separado? hã? todo mundo junto, ele vai dormir, eu tenho que parar, o que eu estiver fazendo, minha esposa tem que parar, o que estiver fazendo, e nós temos que ir lá, no quarto dele, orar, junto com ele, para abençoar, ensiná-lo a entender, o que é, o pedido de benção, e o que significa, orar a Deus, agradecendo pelo dia, se você não ensinar isso, ao seu filho, você não pode ser, um pai de benção, um pai, precisa abençoar os filhos, tudo o que você fizer, você vai marcar profundamente, o seu filho, a prática antiga, de ensinar os filhos, a pedir benção, precisa ser resgatada, no seio da família cristã, no seio da igreja, dos servos de Deus, pois a benção paternal, ela tem o poder, sendo o pai, autoridade espiritual, sobre os filhos, e aqui, a gente fala, né, Isaac, pai, de benção, Isaac, foi um exemplo, de um abençoador, quarto, Jacó, Hebreus 11, 21, fala assim, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou, cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade, do seu bordão, adorou, você vê, ele abençoou, todos os filhos, e os dois filhos, do seu filho José, olha que interessante, isso é a importância, da benção, é profético, Jacó aprendeu com seu pai, o temor, de Isaac, pois um homem, que teve experiências, sobrenaturais com Deus, né, José, é exemplo de fidelidade, pela fé, José, próximo do seu filho, fez a menção, dos filhos de Israel, bem como deu ordem, quanto aos seus próprios ossos, como seu pai, ele também aprendeu a sonhar, e tudo se realizou, perdoou os seus irmãos, porque sabia que Deus tinha um propósito em sua vida, pediu ao seu pai Jacó, que abençoasse os seus filhos, Efraim e Manassés, e Jacó também os abençoou, a benção é importante, e a fidelidade, Jacó, José, foi um exemplo de fidelidade, às vezes passa despercebido, mas, quando, antes de chegar governador, ele foi vendido, açoitado, foi escravo, sofreu mentiras, na sua vida, mas em momento algum, eu vejo, fraqueza, em José, eu não vejo isso, eu vejo uma disciplina, de fidelidade a Deus, é fácil sermos fiel a Deus, quando tudo está bem, nosso emprego está lá, família trabalhando, todo mundo bonitinho, tudo certinho, quando um filho fica doente, nós já começamos assim, ei Deus, eu não estou indo na igreja, e o senhor deixa meu filho ficar doente, ô Senhor, meu carro quebrou, ô Senhor, eu perdi o emprego, olha como já fica difícil, a fidelidade a Deus, quando algo não está, de acordo com aquilo que você deseja, nós começamos a questionar a Deus, e começamos a deixar, a nossa fidelidade em Deus, porque nós começamos a duvidar, da graça de Deus, das misericórdias de Deus, e da promessa de Deus, sobre as nossas vidas, fidelidade, na presença de Deus, é tudo, antes de morrer, ele profetizou aos seus filhos, José, aos filhos de Israel, que voltaria para Canaã, e pediu que levassem os seus ossos, precisamos pensar nisso, José foi um exemplo, desta fidelidade, a fidelidade de Deus, é a família, é a família, são marcas que um pai precisa, deixar para seus filhos, como valor, porque tudo que nós estamos fazendo hoje, para os nossos filhos, são os valores, os tesouros deixados, para que no futuro, vai determinar, o que os nossos filhos vão ser, eu posso, dizer aqui, com franqueza, que meus filhos, não me decepcionarão, porque tenho sido fiel a Deus, tenho sido fiel aos princípios de Deus, tenho abençoado meus filhos, tenho estado na presença de Deus, e ensinando o meu filho, a importância disso, que eu tenho ensinado a ele, para que ele possa ensinar também, aos filhos dele, nós precisamos resgatar, resgatar tudo isso, no seio da igreja, estamos no começo do fim, o mundo está entrando na igreja, e não a igreja, se espalhando pelo mundo, o pecado está vindo, tão devagar, tão sorrateiramente, que a igreja, não está se apercebendo, do que estamos fazendo, igreja, acorda, tu que dormes, pai, desperta, desse sono, espiritual, e comece a olhar seus filhos, de uma forma diferente, abençoando, ensinando fidelidade, ensinando trabalho, e eu quero falar aqui, do sexto, que foi Moisés, pela fé, Moisés celebrou, a Páscoa, e deu o derramamento, de sangue, para que o exterminador, não tocasse os primogênitos, israelitas, Moisés dedicou, sua vida ao povo, ele se dedicou, do conforto, do Egito, para lutar pelo povo, olha que interessante, quem de nós, vai sair do conforto, da nossa casa, para poder, lutar, ao lado, de pessoas, prestem atenção, aquele espaçozinho, da terra prometida, do Egito, atravessando o mar vermelho, para quem já sabe, isso no mapa, e olhar no mapa, não dá, uma caminhada, de 30 a 60 dias, mas se levou 40 anos, sabe porquê, quem te leva para o deserto, foi Deus que permitiu, mas quem permaneceu no deserto, por esse tempo todo, foi o próprio povo que escolheu, não via os milagres acontecendo, não via Deus abençoando, não via Deus transformando, não via o milagre de Deus, a cada momento, na sua vida, e mesmo assim, questionava os milagres de Deus, mesmo assim, deixava de adorar a Deus, para adorar imagens, se você está atravessando um deserto, eu quero explicar para você, que esse tempo no deserto, não é Deus que determina, é você que está determinando, o seu próprio tempo no deserto, quer sair do deserto, volte para Deus, quer sair do deserto, entre na presença de Deus, faça o que é certo, creia, utilize a fé, seja fiel, seja um abençoador, e você verá, que não tem deserto, para a tua vida, amém, um tempo de 60 dias, durou 40 anos, pelo pecado, povo, de coração duro, povo, infiel, adúltero, nós temos a nossa vida, e Moisés fez assim, se abdicou de tudo, para lutar pelo povo de Deus, ele abriu mão, foi um homem, que fez sacrifício, eu quero perguntar para você, nessa noite, qual é o sacrifício, que você está fazendo, pela vida dos seus filhos, será que do seu trabalho, de 16, 17 horas, você não pode tirar duas horinhas, para estar com seu filho, ler a Bíblia com ele, orar com ele, ensinar ele a pedir bênção, colocar ele na presença de Deus, participar, das pequenas coisas, do dia a dia, do seu filho, para que ele, possa se exemplificar em você, Pai, é sacrifício, a vida de Moisés, foi um exemplo, de dedicação a Deus, ele se dedicou a Deus, viveu em resignação, pelo deserto, e abrindo mão, do seu conforto, do Egito, sacrifício, o que você está fazendo, em sacrifício, pelos seus filhos, quando um pai, de família, se sacrifica, pelos filhos, eu quero que você saiba, e entenda, isso nunca será em vão, pois a recompensa, vem de Deus, muitos pais, dão aos filhos, tudo o que nunca tiveram, desejando, o melhor, está lá, Mateus 7,11, mas o mais importante, é oferecer, tudo o que fizer, em sacrifício, a Deus, que recompensa, por tudo, todo o sacrifício, que você fizer, para o seu filho, Deus, vai te recompensar, Deus, recompensou, a todos, que, fizeram isso, porque não a nós, é promessa, pai, exemplo, de sacrifício, Moisés, eu quero falar, sobre o último, para que nós possamos terminar, devido ao adiantado, da hora, sobre Josué, lá em Hebreus, 11,30, fala assim, pela fé, ruíram, as muralhas de Jericó, depois de rodeada, por sete dias, sabe o que é isso? Decisão, decisão, Josué, foi um exemplo, de pai decidido, pelo bem da sua família, quando o povo de Deus, estava fraco, na sua fé, Josué, chamou, a tomar uma posição, de voltar, para a presença de Deus, escolhei hoje, olha o que ele disse, escolhei hoje, a quem sirvais, e apresentou sua determinação, de, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, caímos novamente, aonde? no louvor, serviu que tudo hoje, está, em fé, em servir, em fidelidade, adoração, trabalho, Josué disse, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, você pai, está servindo, ao Senhor, qual é o preço, qual é o custo, ou você está, sacrificando a sua família, eu quero que você, sacrifique a sua vida, em sacrifício, a Deus, e aos seus filhos, para que você, seja recompensado, mas você, precisa entender, que não existe, obstáculo, para um pai, tem que ser, decidido, sim, sim, não, não, pode, pode, não, pode, não, pode, nós, temos que, ter decisão, sobre os nossos filhos, os filhos, não, podem, mandar os pais, eu fico, chateado, quando você, vai no supermercado, e aquela criança, rolando, esperneando no chão, e dando aquele, show, medonho, dentro do mercado, e você, vê a mãe, puxando de um lado, o pai, puxando do outro, e grita com a criança, a criança, chora, e grita mais, que educação, é essa, o problema, não é a criança, porque criança, é criança, o problema, é o pai, a mãe, que não está dando educação, seja firme, ensine o seu filho, como deve andar, filho, hoje tem, e o papai pode comprar, hoje não tem, e o papai não pode comprar, meu filho está aí, nunca me deu trabalho, sempre fui ao supermercado, desde bebezinho com ele, quando o pai tem, antes de sair de casa, eu falo, quer ir com o pai, vamos, hoje o papai tem, você pode pegar, o que você precisar, hoje o papai não tem, meu filho pequenininho, ele fala assim, papai, quando você tiver, você compra, eu compro, entendeu, é assim que funciona, nós não precisamos, espancar filho não, nós precisamos ensinar, educar, isso está faltando, na vida do pai cristão, aí nós temos hoje, pais, que os filhos, ainda menores de 18, ainda não tem a sua autonomia, ainda moram na casa do pai, e o pai, lutando por um lado, e o filho desobedecendo do outro, espera um pouquinho, se você não souber dirigir, o seu próprio lar, a sua casa, os seus filhos, você não pode dirigir nada, principalmente as coisas de Deus, se você não tem autoridade, na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, que autoridade, que autoridade você tem, para falar de Deus, pai é exemplo de autoridade, de decisão, firmeza, não é para espancar filho, não, para brigar com filho, não, é ensinar, o que é certo, e o que é errado, Josué, um homem de decisão, todo pai, de família, precisa ser determinado, para não perder o foco, somente com muita luta, e eu sei, que é muita luta, como líder de família, o pai precisa tomar decisões importantes, e a principal delas, é que a sua casa, seja um lugar, da presença de Deus, o pai não fuma, o pai não bebe, mas o filho tem lá, sua idade, ainda mora na casa dos pais, mesmo que seja, meu pai sempre me falou uma coisa, que filho é filho, até quando morrer, eu não fumo, minha esposa não fuma, nós não bebemos, e meu filho pode ter 50 anos, se acaso ele se desviar, por algum motivo, na minha casa, a regra ainda é minha, permanece minha, porque enquanto estiver na minha casa, quem manda sou eu, aqui não se bebe, aqui não se fuma, porque eu e a minha casa, servimos ao Senhor, e os pais hoje, não estão fazendo nada disso, estão pintando e bordando, estão deixando a namorada do filho, vir para casa e passa a noite, olha o que a palavra diz, são casados, estão casados, não, mas por que estão juntos lá, e você está deixando, você é que está pecando, você é que está errado, pai, sede firmes, tenha decisão, sobre a vida dos seus filhos, seja exemplo, antes de cada decisão, procure a orientação divina, porque a orientação divina, te mostra o que é melhor, para o seu lar, coloque sempre a sua decisão, nas mãos de Deus, e Ele vai te mostrar, seja um pai herói, para aludes, seu lar, e aí, para o seu lar, galgo, espera, e aí, Obrigado.